Ai, aumenta o paredo nessa porra ai, que o ddh3 original ta tocando mano Ddj A tropa não amarela É só tu abrir as pernas e toma Pica na xerê É só tu abrir as pernas Abre as pernas Abre as pernas Aí, operator nessa pum aí cause'n o oeste pro mundo quem chega barulhando é ele DJ やze oroiz ךrarrar e sair empinabundam vou penetar empinabundam Vou penetrar, empina a bunda Vou penetrar, chapa, chapa, chapa Empina a bunda, vai mulher Revolando pro bandido Revolando pro bandido Você tá pronta A tropa não amarela É só tu abrir as pernas e toma Fica na xerê Fica na xerê Fica na xerê